Hoje Jesus quer se debruçar sobre muitas sogras e sogros que estão febris, como a sogra de Pedro, mas também sobre a sua vida. Sobre você que hoje, como a sogra de Pedro, precisa se levantar de alguma situação para servir a Deus. Você que hoje precisa desse toque da graça, desse derramamento do Espírito sobre você, para te levantar. Qual a situação da sua vida que te deixa hoje prostrado, prostrada, talvez não com febre ou doente, como a sogra de Pedro, mas prostrado e prostrada por situações que você tem vivido. Preocupações exageradas, situações na sua família, no seu casamento, e que hoje você precisa que Jesus se debruce sobre você. Se incline sobre você. E Jesus levantou a sogra de Pedro, levantou a vida, ressuscitou daquela situação de doença. Hoje Ele quer levantar você que é templo do Espírito Santo, das situações que lhe deixam prostradas. Nós vemos também que os doentes eram levados para Jesus, doentes de diversos males. E Ele punha as mãos em cada um deles e os curava. Jesus também quer hoje colocar sobre você as mãos dEle, as mãos ensanguentadas, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja transformado, para que você alcance de Jesus a cura que a sua alma precisa hoje. Talvez sua alma esteja prostrada por uma raiz de tristeza muito profunda, adquirida talvez na sua infância. E até hoje você não conseguiu se libertar dessa tristeza. Hoje Jesus quer se debruçar sobre você. Se debruçar sobre você que traz uma lembrança dolorosa da morte de um ente querido, da morte de um filho. Você que traz uma lembrança dolorosa do seu casamento, que você não consegue esquecer. E isso muitas vezes faz você ficar prostrada, desanimado, sem vontade de servir a Deus, sem desejo de caminhar para Deus. Vai deixando agora que Jesus se debruce sobre você. Põe a mão no seu coração. E vai dizendo, Senhor, se debruce sobre a minha vida agora. Se incline sobre mim agora, Senhor. Assim como o Senhor se inclinou sobre a sogra de Pedro. Restaurando a sua saúde. Restabelecendo as suas forças. Levantando a sogra de Pedro. Levanta-me, Senhor. Levanta-me das situações que me deixam prostrado. Levanta-me das situações que me deixam prostrado. Levanta-me das situações que me entristecem. Levanta-me das situações que me entristecem. Que me aborrecem. E me aborrecem. Que me deixam, Senhor, paralisado. E me deixam, Senhor, paralisado. Vem agora, Jesus. Se inclina sobre nós E cura-nos, ó Deus Liberta o nosso coração Liberta a nossa alma Liberta a nossa alma, Senhor De tudo o que aprisiona De tudo o que torna a nossa alma frustrada Pra baixo Depressiva Vem agora, Senhor Vem se debruçar sobre nós Vem se debruçar sobre nós Vem se inclinar sobre nós Vem se inclinar sobre nós Vai dizendo agora para o Senhor As situações onde você precisa Que o Senhor se incline Que Ele incline o seu ouvido A sua prece, a sua oração Você que está agora suplicando por um filho Você que está agora suplicando Pela conversão do marido Pela cura Do alcoolismo, das drogas Você que tem sofrido bastante Com as drogas em sua casa Jesus, por favor Nós pedimos, Senhor Se inclina sobre essas famílias Essas mães, esses pais Esses filhos que são dependentes químicos Que o Senhor se debruce agora Que o Senhor impunha agora as tuas mãos Em cada um deles Assim como o Senhor colocava as suas mãos Sobre os doentes e os curava Nós pedimos, Senhor Punha as tuas mãos ensanguentadas agora Sobre todos aqueles que estão enfermos No corpo, na alma e no coração Sobre aqueles que estão agora prostrados Por uma depressão profunda De muitos anos Nós pedimos, arranca, Senhor Esta raiz profunda de dor Na alma De dor psicológica De dor emocional Pessoas que estão em depressão Porque se separaram recentemente Do marido, da mulher Pessoas que estão em depressão Porque sofreram a separação dos filhos Vem tocar agora, Senhor Pessoas que estão deprimidas Porque moram em outros países E sentem a tristeza De viver longe do seu país E com saudade de casa Senhor, nós pedimos Vem se debruçar e levantar Esses filhos e filhas de Deus De toda a prostração Você que está prostrado Por uma gripe Por uma dor de cabeça Você que está prostrado Até mesmo com bolsa De água quente Ou de gelo na sua cabeça Não sei como você está agora Mas vai deixando o Senhor Tocar em você Vai deixando o Senhor Inundar o teu coração Com a presença dele Agora vamos ver Agora vamos ver